Saudações pessoal, meu nome é Juliano Alves e estamos aqui no GRAM Cursos tratando de dicas quentes para sua prova da UAB. A minha parte, a parte que me cabe aqui é tratar de filosofia do direito, a melhor disciplina de todas, sem sombra de dúvida. Vamos lá, o que eu queria chamar a atenção de vocês hoje é para um autor que a UAB eventualmente aparece nas provas da UAB, que é um sujeito chamado Ronald Dworkin. O Dworkin é um filósofo do direito muito importante, por quê? Porque ele representa, a ideia que ele sistematiza representa uma mudança de paradigma dentro do direito. Você tinha um paradigma just-positivista e a partir dessas ideias do Ronald Dworkin, você tem um fundamento teórico muito relevante para inclusive chamar de outra coisa, chamar de pós-positivismo ou neoconstitucionalismo ou constitucionalismo contemporâneo. E qual é a ideia fundamental do Ronald Dworkin? Ele diz o seguinte, olha, até pouco tempo atrás, dizia aí na década de 60, até bem pouco tempo atrás, nós vivíamos num modelo puro de regras. Regra é uma espécie normativa que você tem a hipótese normativa e a consequência prevista na própria norma. Mas, Dworkin diz, é necessário que a gente saiba que existe um outro padrão normativo que também serve de fundamento de decisão judicial, que é o padrão princípio. Então, ele cria um marco divisor, teoricamente, ele cria um marco divisor que fundamenta tudo isso que hoje é chamado de pós-positivismo, neoconstitucionalismo. E o que ele cria? Ele faz uma cisão entre regra e princípio. A norma jurídica a partir do Dworkin passa a ser enxergada de duas formas. E isso tem que ser enxergado, tem que ser diferenciado de forma técnica. A norma, a regra, ela é aplicada no modo tudo ou nada. Ou você aplica a regra ou você não aplica a regra. Já o princípio, você aplica de uma forma assim mais ponderada, de mais ou menos. Você usa um princípio ou usa outro princípio. O Dworkin, ele com isso não diz que o juiz tem um cheque em branco para decidir como ele quiser. O juiz, ele cria a figura do juiz Hércules, por exemplo. O juiz Hércules é o cara que vai escrever um grande romance. Imagina a situação em que não tem uma regra específica para o caso concreto ou um precedente para usar no caso concreto. O autor anterior ao Dworkin chama Hart. E ele dizia que, nessas circunstâncias, você cria uma coisa que ele chamava de caso difícil, hard case. E como é que o juiz decide um hard case? Para Hart, o juiz teria discricionariedade. Ele poderia decidir, ele podia criar uma solução para o caso concreto. O Dworkin discorda, ele fala o seguinte, não senhor, porque você está preso ao modelo de regras. Não existem só regras, existem regras e princípios. E aí o juiz, ele vai usar princípios também para decidir situações concretas. E aí significa dizer que ele cria um subjetivismo louco? Não, não é. O Dworkin, ele diz que é necessário que você entenda o direito como um romance em cadeia. Então, o juiz, quando ele está adiante de um fato que não tem regra específica para o caso concreto, ele tem que ler os capítulos anteriores para poder escrever o novo capítulo. Essa é a figura do juiz Hércules em Ronald Dworkin. Ou seja, o Dworkin, ele é um autor importantíssimo para entender o pós-positivismo ou o neoconstitucionalismo, mas ele não autoriza o juiz a decidir conforme aspectos ou critérios absolutamente subjetivos. Ele dá ênfase a uma coisa chamada integridade do direito, que inclusive está positivado no artigo 926 do novo Código de Processo Civil. Certo? Continuem firme nos estudos, a gente se encontra aqui para uma próxima dica. Até logo, pessoal!